Semana passada conversamos com você a respeito dos prejuízos causados ao pneu quando você trafega com pressão abaixo do que é pedido pelos fabricantes. E ao contrário do que muita gente pensa, rodar com excesso de pressão também não é um bom negócio não, viu parceiro? O pneu perde muito de sua flexibilidade, o carro fica duro, além, claro, de aumentar o risco de acidentes. Isso porque a área de contato do pneu com o solo vai ficar restrita basicamente a essa área central aqui do pneu. E isso pode provocar um acidente, o carro pode derrapar numa curva mesmo em baixas velocidades. Por isso, uma vez por semana, calibre os pneus de todo o conjunto do cargueiro!